Música Música Minha Terra tem cara, turma, não sei ligando, se eu nunca passei com o fim da terra não se amarece, Eu nunca passei com o fim da terra não se amarece, eu nunca passei com o fim da terra não se amarece, Eu nunca passei com tudo na terra do diabo Eu nunca passei com tudo na terra do diabo Eu nunca passei com tudo na terra do diabo Eu nunca passei com tudo na terra do diabo Eu nunca passei com tudo na terra do diabo Eu nunca passei com tudo na terra do diabo Eu nunca passei com tudo na terra do diabo Eu nunca passei com tudo na terra do diabo na aldeia do diamante na aldeia sentada com a corte de cama e eu nunca passei no fim da aldeia do diamante angolê 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Cai, 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 cai Olha joga bonito, olha eu vim pra te ver Ai meu filho querido, eu cantei pra você Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego, foi quem me ensinou Olha o nego, olha o nego, olha o nego, meu senhor Olha o nego, 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 olha o nego Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego foi quem me ensinou Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego senhor Olha o nego, olha o nego senhor Olha o nego, olha o nego senhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Adriele! Isso! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.